Em terra laranjeira, nem ainda pequenina, Depois há mal-meu, ao declinar-te o dia. Depois de beijar-te, a boca burburinda, O nome alegre é para mim, o teu nome Maria, Depois de beijar-te, a boca burburinda, O nome alegre é para mim, o teu nome Maria. Nem volta um coração, também com arte e jeito, A circundar-te é o nome, a minha mão gravou. Desculpe-lhe uma data, e o trabalho feito, Com o céu de amor, no tronco lá ficou. Desculpe-lhe uma data, e o trabalho feito, Com o céu de amor, no tronco lá ficou. E no rugoso tronco, eu vejo com saudade, O símbolo do amor, que em tempos nos uniu. Cadeia de ilusões, da nossa mocidade, Que o tempo enfujou, e que depois partiu. Cadeia de ilusões, da nossa mocidade, Que o tempo enfujou, e que depois partiu. E a linda aranjeira, no altar pagando amor, Que ganha cor da esperança, na cor das esmeraldas. Vão as noivas colher, as simbólicas flores, Para descer no sonho, as virginais grinaldas. Vão as noivas colher, as simbólicas flores, Para descer no sonho, as virginais grinaldas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.